Mulher e criança, Tornada. Eu quero ser atriz para ganhar prêmios à louca. Qual o sentido do filme? Enfim, é uma comédia, é um drama, você quer que eu conte histórias tristes, histórias engraçadas. Eu sempre tive esse estigma de criança, Tornada. Mulher e criança, Tornada. Sabe o que está me deixando um pouco tensa? É que eu estou sentindo você muito calado. Eu acho que você está muito silencioso. Está muito cerimonial. Você está me deixando um pouco nervosa. Eu quero ser atriz para ganhar prêmios à louca. É a minha meta, é subir no palco e fazer um discurso só. E eu estou começando agora com 40. Aí eu imagino que lá, sei lá, 80, eu faço conduzindo Miss Daisy e ganho Oscar. Tipo, Jessica Tente. As mulheres crianças são meias notificadas, bem objetificadas. Existe sempre esse interesse, essa ideia de que o sexo está sempre na nossa cabeça o tempo todo. Não te parecem isso às vezes? Se eu me tornar uma cineasta, eu vou sempre dirigir comédias românticas, porque toda falta de romance que eu tive na minha vida, eu quero compensar no cinema. Eu quero que todas as histórias de amor incríveis que eu imaginei um dia viver, eu possa realizá-las em filmes. E aí E aí E aí E aí O que é isso?